Estar em Araxá já é viajar na história e a Fli Araxá nos convida a fazer esse belo percurso entre literatura e história. Então, viva a Fli Araxá! Eu acho que Araxá sai na frente e dá um exemplo para o país. O Fli Araxá é um momento de reflexão, é um momento de pesquisa interior. As pessoas param para ouvir quem tem realmente boa coisa para falar, param para ouvir, param para pensar. E acho que é dessa forma que existe o conhecimento tão necessário para o cidadão e para a cidadã brasileira se respeitarem. Eu digo sempre que não adianta nós vivermos o tempo presente sem sabermos quem fomos. Porque se não sabemos quem fomos, não sabemos quem somos. Esse cuidado com o passado, esse cuidado com a memória, um conhecimento melhor e maior da história do Brasil, só pode nos fazer melhores cidadãos, só pode nos fazer mais comprometidos com o país. Eu sou uma apaixonada pelo Brasil e acho que uma maneira de provar esse meu carinho é trabalhando a história, valorizando o papel do historiador. E aí eu gosto muito de dizer o seguinte, quem puder preservar alguma coisa do passado, do Brasil, que faça isso, por favor. Para daqui para frente a gente poder dizer, fomos um país que cuidou mal da sua memória, mas hoje a coisa melhorou. E não precisa ser nenhum grande sábio de história para fazer gostar de história. Basta apontar para as pessoas que estão à nossa volta os objetos que faziam parte do passado, histórias que as avós contavam, práticas também que vêm dos nossos antepassados. Tudo isso são maneiras pequenas, mas muito valiosas da gente cultivar o passado e de fazê-lo importante nos dias de hoje. Eu acho que o país já passou da hora de entender que sem conhecer e respeitar o passado é impossível nós construirmos um futuro que vale a pena, né? O futuro que nós queremos para o Brasil. Então eu acho que preservar é essencial, mas conhecer é que traz a importância da preservação. Mas o interessante disso tudo, e aí sublinhando uma questão que você falou, é o desprezo que as pessoas têm pelos documentos antigos. O Pedro Corrêa do Lago, que é um grande colecionador de papel e de documentos antigos, ele diz que o maior inimigo da memória no Brasil não é o Estado, que é o primeiro a detonar, não é a sociedade, que também exposa de maneira muito modesta a vontade de guardar a memória, mas é o Feng Shui, porque o decorador chega na casa da fulana e diz assim, olha, isso aqui vamos jogar fora, papel velho dentro de uma arca, lixo agora. Tchau.